A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode vir aqui para todos os problemas e você comeu aqui? É uma coisa do que eu... É uma coisa do que eu já vou fazer. Vocês estão fazendo o que você está fazendo? Eu vou me fazer. Vou te trazer aí para quem você está fazendo isso. Nossa, ele não vai ficar com ele em casa. Antes de fazer a lei, eu estou com ela. Não vou fazer isso. Ah, é isso. Nossa, você está fazendo isso. Essa é uma coisa. O que é? O que é? Eu sou a Cali, eu me quero saber o que é? Fali, eu vou descer. Fali, eu sou a Cali. Como você quer que eu simparei? Como estou fazendo o que eu nãoivat. É tudo que você está subindo! Você está aconando? Por que você está aconando? Não é algo que eu não aguentei. Vá! Vá! Você é você, se eu aconando, você vai derrubar a uma estrada! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Lí estas botasas- He conseguido... Torei os animar? É que sei lá quem ficou nido! Não sabe que 5000A Não vale! Então, olha! e eu vou dar uma olhada para a reunião e eu vou dar uma olhada